Oi galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na paz, relaxando um pouco, de pernas para o ar, é, essa quarentena tá meio difícil, hein, ter que estudar em casa, é uma vida complicada, que a gente tá acostumado desde a infância lá, desde pequenininho, acorda cedo, vai pra aula, aprende, volta com fome, e almoça, acorda cedo, vai pra aula, aprende e almoça, já tá acostumado com o ensino físico, galera, agora chega esse ensino à distância, ferrou, mas nem tudo é ruim não, galera, tem gente que gosta, é, mas esse assunto não é pra falar não, se o povo gosta ou não da quarentena na época da faculdade, é, assunto de hoje é biológicas, é, o povo de biológicas em quarentena, como será que eles estão fazendo o curso à distância, hein, meu bem, será que vocês sabem? Galera, se for pensar, pô, biológicas é que negócio, né, a gente estuda um monte de nomes, um monte de esquemas, um monte de conceitos e bota na prova, e quando tá em quarentena tem que entregar trabalhos em casa, como será que a gente faz? É isso que a gente vai ver aqui agora. Galera, já começa aqui, pô, você tá lá de boa, tá fazendo o seu curso de boa, de repente, de repente vem a quarentena, não posso mais ir pra aula, ai, eu gostava tanto de ver meus amiguinhos, ai, meus amiguinhos de biológicas, cada um tem um nome, tem um apelido, ai, ai, na USP é assim, hein, galera, é, cada um tem uma relação de parentesco com o outro, ele tem um nome, tem um apelido, relação de parentesco, como assim, Patrick? Se o que quiser ir melhor, galera, quando você passa lá, você adota seu filho, quem vai ser seu filho? É, e normalmente o veterano é o pai ou a mãe de um calouro, pois é, então essa relação que tem entre veterano e calouro, como será que funciona em épocas de quarentena? Será que, aquele amor, que um chama pai, mãe, tio, meu avô, aqueles veteranos mais velhos, como será que continua esse tipo de relação em épocas de quarentena? É isso que a gente vai ver aqui agora também. Ai, que saudade do meu filho, ai, ai, ele entrou esse ano, eu gostei tanto dele, ai, ai. Ele tava tão orgulhoso de ter ganho uma mãe como eu, toda carinhosa, e agora não posso ver meu filho. Ai, que triste, ai, que triste que eu tô, não posso ver minha mãe todo dia na aula, tava tão acostumado, tão gostoso ver ela, dar um abraço nela, ai, que delícia, ai, em quarentena eu não posso fazer, assim eu fico desanimado, ai, 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 que triste. Galera, biológicas é aquele negócio, é parte das avaliações em quarentena. Como será que esse povo faz? Será que o professor manda lá um trabalhinho pra responder um monte de questões? E o aluno é claro que ele vai consultar a internet, o livro, um monte de coisa, e vai responder. Será que é fácil assim? Hum, pois é, essa que fica a questão do momento. Pois é, você não sabe, sabe? Esse é o jeito mais difícil de pensar o que o povo de biológicas tá fazendo em época de quarentena. De humanas até que vai, a gente imagina alguma coisa, uma resenha, beleza. Mas em biológicas ficou difícil, galera. É, ficou difícil fazer esse vídeo aqui. Então fica essa questão, se você conhece alguém de biológicas que tá em quarentena, tendo que continuar a faculdade de casa, deixa seu comentário. Patrick, eles fazem isso, Patrick, eles fazem aquilo. Patrick, não tem nada a ver o que você falou. Patrick, por que você saiu do assunto e você ia falar sobre as avaliações e começou a falar sobre as relações deles? Hein? Galera, calma, faltou conteúdo e eu tive que improvisar aqui, calma. Mas conto com o comentário de vocês. Vocês que são de biológicas, querem dar uma forcinha aí pros outros, outros alunos. Sabe aqueles calores que vão prestar? É, e não sabe se o coronavírus vai estar presente ainda no ano que eles entrarem? Então dê uma forcinha pra eles, dê seu comentário aqui. É, Patrick, funciona assim. Patrick, funciona daquele jeito. Importante. Curtiu o vídeo também? Deixa seu gostei, é importante também. E não é assinando o canal ainda? Pô, custa nada, né, galera? Dá uma forcinha aí. Quando tiver novos vídeos, o YouTube vai lá e te avisa. Beleza, galera? Obrigado, hein? Até mais!